O malha, o malha, que me deu a tua? O malha, o malha, quem te deu a tua? O malha, o malha, quem te deu as meias? O malha, o malha, o malha do norte O malha, o malha, o malha do norte O malha, o malha, o malha, o malha do norte O malha, o malha, o malha do norte O malha, o malha do norte